Estratégia para resolução de provas. Saiba chutar e acerte pelo menos 50 questões na primeira fase do exame de ordem. Eu sou Ricardo Torques, eu sou professor e coordenador do Estratégia UAB e vou apresentar a vocês uma técnica que considera as questões em que você sabe o gabarito para que você possa, a partir do que você marcou lá, direcionar melhor o chute naquelas questões que você não sabe é nada. E convenhamos, se tem uma coisa que vai acontecer na hora da sua prova, é você se deparar com questões em que você não tem a mínima ideia do gabarito. 20 matérias, uma porrada de conteúdo, isso é absolutamente normal. Só, o que eu quero é que você aumente as chances de acertar essas questões também, por uma técnica de chute olhando para aquelas que você sabe. Eu já te explico. Só que antes disso, como essa técnica é muito legal, eu quero que você suba o seu joinha aí. Vai colocando joinha, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, se você já aplicou, se você não aplicou, se você sabia, se você não sabia. Enfim, se você aplicou e deu certo ou não deu certo, eu quero saber a sua experiência. Eu acho que isso vai te ajudar e muito, tá? No final do vídeo, você já sai com a técnica na cabeça para você aplicá-la com absoluta certeza. E ó, faça a inscrição no canal. Vamos lá? Primeira coisa aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu olhei historicamente os exames, né? Eu peguei lá um tipo de prova padrão para os últimos quatro exames aqui no momento que eu gravo. 35, 36, 37, 38. E mapeei quantas alternativas A foram marcadas, quantas alternativas B, C e D. E cheguei à conclusão que você está vendo aqui. No 38º exame de ordem, por exemplo, todas as alternativas vieram balanceadas. 20 na A, 20 na B, 20 na C, 20 na D. Olhando os demais exames, houve uma variaçãozinha. A alternativa menos marcada foi a letra D lá no 35. Foram só 17 vezes. Ao passo que a alternativa D foram 23. Então, essa é a variação que nós temos, mas na média, sua folha de respostas virá suficientemente equilibrada. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Veja só. Primeira coisa, essa técnica aqui, ela não é para quem não estudou nada. Você vai ter que estudar alguma coisa. Porque se você não estudou nada, você não tem experiência em relação às questões que você acertou para direcionar o chute. Então, eu tenho que considerar o mínimo de estudo aqui. Eu acho absolutamente improvável você passar na prova da OAB só chutando. Com sorte, você vai chegar ali na média dos 20 a 25% de acerto. Porque são quatro alternativas. Você chuta, é 1 para 4 e é 25% de chance de você acertar. Beleza? Com mais sorte, você chega a 30. Com menos sorte, você vai performar em torno de uns 20% apenas, tá? Mas aqui não. Eu tenho um estudo. Você tem um estudo da faculdade. Você tem um estudo que você já fez direcionado. Então, vamos lá aplicar esse negócio, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar, na hora de resolver as questões na sua prova, no seu simulado. Eu até sugiro que você faça isso no simulado antes de aplicar na prova propriamente. Você vai assinalar questões em que você sabe o gabarito. Então, você vai pegar e vai deixar o gabarito bem destacado. Questões que você provavelmente vai acontecer bastante, né? Que você consegue eliminar das quatro duas alternativas ou pelo menos uma. Então, você vai ficar em dúvida de duas para três. E questões que você não faz a mínima ideia. Considerando a média dos alunos aqui, com uma preparação adequada para a primeira fase, eu acredito que você vai chegar em algo mais ou menos da seguinte forma. Você vai ter 20 questões em que você sabe o gabarito. E é aqui que está o ouro. Você vai ter em torno de umas 40 questões em que você vai ficar em dúvida, né? Entre duas ou três. Perfeito? E terá outras 20 questões em que você não sabe é nada, tá? Durante ali a sua resolução de prova, você vai basicamente fazer o seguinte. Vou olhar aqui e vou criar um exemplozinho para vocês. Olha só. Questão 1. Eu não faço ideia, né? A letra A. Não faço ideia da letra B. Mas eu sei que eu não posso marcar a C e não sei que eu não posso marcar a D. Nessa questão, isoladamente, a tua chance acerta é de 50%. Porque se C e D estão erradas e eu estou em dúvida entre A e B, se eu chutar uma delas, 50%. Questão 2. Eu sei. Estou chutando aqui, estou mostrando a hipótese. Perfeito. Questão 2. Eu sei. Essa aqui entra nas 20 em que eu sei o gabarito. Questão 3. Não faço a mínima ideia. Olhei para as alternativas, é tudo grego para mim. Não faço ideia. Paciência. Isso vai acontecer. Inclusive, você tem que cuidar para que isso não trabalhe emocionalmente. Questão 4. Olha só. Não sei a letra A. Só que sei que B e C eu não posso marcar. Também não sei a letra D. É outra daquelas alternativas em que tua chance de acerto é de 50%. E na questão 5, aqui no meu exemplo, eu sei que eu não posso marcar A, mas eu fico em dúvida entre 3 delas. Portanto, aqui minha chance de acerto é em torno de 33% para 34%. Tá bom. Você vai fazer isso em toda a sua prova, aqui em torno de umas 2 horas para 3 horas. Vai ser cerca de 3 horas para fazer isso. A partir do momento que você fizer isso, você vai ter mapeado, muito provavelmente, cerca de 20 questões que você sabe, 40 questões que você vai ficar em dúvida e outras 20 questões que você não faz ideia. Como você leu as questões, principalmente em relação às questões que você tem dúvida, você acabou lendo ou aquilo ficou maturando na tua cabeça e tal, quando você voltar para essas questões que você eliminou 2 ou 3, pode ser que você tenha mais algum insight, você melhore um pouquinho ali, você lembre de alguma coisa que você estudou, se não há uma provocada nos seus neurônios lá mais escondidinhos, para você, quem sabe, é lembrar da informação. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Daquelas 20 que você acredita saber o gabarito, muito provavelmente você não vai acertar as 20, porque você pode estar errado e provavelmente você estará errado em uma ou outra. Então, eu vou considerar aqui uma chance de 90% de você estar certo em relação àquelas que você acredita estar certo. Resultado, das 20 você vai acertar 18 delas, perfeito? Naquelas que você tem dúvida, que você ficou ali com 2 ou 3 alternativas para marcar uma delas, você vai ter o quê? Você vai ter uma média de 33% a 50%, então, se você simplesmente chutasse no que sobrou, você chegaria em torno de uns 40%, mas perto de uns 50%, tendendo a 50%. Mas considerando que você refletiu um pouco melhor sobre aquelas questões e tal, você vai chegar no aproveitamento em torno de uns 60% aqui. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, pessoal, é você provoca o conteúdo, você tenta lembrar, você não consegue. Passa um tempo e você não lembra? Já não aconteceu contigo aquela situação em que você tem que lembrar o nome de uma pessoa ou de alguma coisa que aconteceu e você fica com aquilo querendo lembrar, querendo lembrar, você não lembra, dali a pouco, pô, do nada aparece informação? Pois é. É basicamente isso que vai acontecer e a neurociência explica muito sobre isso, inclusive. Tá bom? Então, se você for olhar para aquelas 40 questões que você ficou em dúvida, você vai aceitar em torno de 60% delas. Você vai chegar ali nas 24 questões. Aí você diz, professor, eu já cheguei nas 40. Pois é, você já chegou a 42 questões. Mas nós temos que considerar uma margem de erro nessa técnica. Então, você vai ter uma margem de erro aqui de umas 6 questões para mais ou para menos, você pode estar fora do exame ou você pode estar dentro do exame. Então, nós temos que nos valer das questões que nós não sabemos para garantir a aprovação e chegarmos ali em torno de umas 45, 50 mesmo com a margem de erro. E aí que vem a sacada. Em relação às 20 questões que você não sabe, você vai chutar. Aí você vai fazer o quê? Sempre me pergunto, professor, eu chuto como? Chuto tudo numa letra, eu vou lá e chuto alternado, A, B, C, D, o que eu faço? Aqui você vai fazer o seguinte, você vai voltar para as questões que você sabe e para as questões em que você fez ali uma assinalação direcionada e vai contar as alternativas, de modo que você busque dar equilíbrio. Vamos supor que você marcou muito pouco A. Boa parte daquilo que você sabia ou daquelas que você ficou em dúvida, você marcou em B, C, B, C e D. Você vai chutar tudo na letra A, certo? Ah, eu deixei, a boa parte das questões eu deixei aqui, né? Ficou a letra D, foi a que menos marquei, acho que eu marquei mais 4 ou 5 desses. Então você vai chutar tudo na letra D. Como você, muito provavelmente, estará certo no bloco das questões que você sabe, provavelmente acertará as questões que você ficou em dúvida, a tendência é que você aumente a tua chance de êxito em relação às questões que você não sabe o gabarito. Se eu fosse simplesmente chutar as questões que você não sabe, você faria 25%. Então você acertaria dessas 8, dessas 20 questões, melhor dizendo, você acertar ali em torno de 5. Só que com essa técnica, até o percentual de aproveitamento vai chegar na casa dos 40%. Então daquelas 20 que você não sabe nada, você vai acertar em umas 8. E aí somando tudo, 18 com 24, mais 8, você chega nas 50. É óbvio, pessoal, que isso tem uma margem de erro, né? Então vai variar ali umas 4 ou 5 para mais ou 4 ou 5 para menos. Então você pode chegar a 55, você pode chegar a 45. 45 é a segunda fase, certo? O que isso significa no frigir dos ovos, pessoal? Que a experiência, ou melhor, o que você assinalou em relação às alternativas, naquelas que você tem certeza, e também naquelas em que você ficou em dúvida, servirá de parâmetro para você direcionar melhor o seu chute naquelas que você não sabe. E aí você chega no equilíbrio. Só muito cuidado. Não é para você tentar marcar 20, 20, 20, 20, porque aí pode dar muito ruim. Você tem que apostar na probabilidade. Então você vai marcar tudo numa letra só. Aplica essa técnica e depois você vem me dizer se funciona ou não funciona. Eu vou dizer para você o seguinte, considere aqui um simulado nosso aqui no Estratégia, pega uma prova anterior e aplica essa técnica. Eu tenho certeza, certeza, mas certeza que você vai acertar mais questões de prova. E depois você vem contar para nós. É uma estratégia legal. É claro, pessoal, não é nada que você vá, ah, posso me jogar nas cordas aqui, vou lá fazer a prova, não vou estudar nada. Claro, quanto mais você estudar, maior será o bloco das questões em relação às quais você vai ter certeza, maior vai ser a distribuição e a certeza em relação às questões, para você poder chutar melhor aquelas que você eventualmente não souber. Então, claro, você vai continuar estudando, mas é óbvio que nós vamos levar todas as estratégias que pudermos para arrebentarmos a cara da FGV lá na prova, não é mesmo? Gostou? Sobe o seu joinha. Se você ainda não subiu o seu joinha, faça inscrição no canal, coloca aqui nos comentários se deu certo ou não para você, se o que eu estou falando é bobagem. Seja educado, mas pode me xingar indiretamente, aqui faz parte do jogo. Beijo no coração de todos, uma excelente preparação e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!